Hoje, nas novelas da tarde do SBT. Isso acabou. O que é isso? Esses são os papéis do divórcio. Oswaldo recebe o troco por cada erro. O Guilherme Quintana traiu seu pai. Mas como foi capaz de assinar documentos por Guilherme sem sequer ter lido antes? Hoje, 5h15 da tarde. Eu não vou parar até ver todos os Sandoval mergulhados na miséria. Guilherme! Ei, isso aqui é a casa da mãe Joana. O que você tá fazendo aqui, Helena? Hein? Triunfo do amor. Tchau, tchau.